A Justiça de São Paulo condenou a estudante da USP que desviou quase um milhão de reais que seria destinado à festa de formatura de turma de medicina. Você certamente se recorda desse caso. Nós já estamos com a Flávia Travassos, que vai atualizar todas as informações deste caso. Qual foi a pena estipulada? Flávia, conta pra gente. Boa noite pra você. Oi César, boa noite pra você também. O juiz entendeu que a jovem cometeu o crime de estelionato oito vezes e fixou uma pena de cinco anos de prisão em regime semiaberto. Alicia Miller também terá que pagar indenização às vítimas no mesmo valor do prejuízo causado, ou seja, 927 mil reais. A sentença considera que Alicia se aproveitou do posto de presidente da comissão de formatura para exigir que a empresa que organizava a festa transferisse o dinheiro, o valor arrecadado para a conta dela. Além disso, usou o dinheiro em benefício próprio para comprar celular e relógio. O advogado de Alicia Miller disse que está analisando a sentença. Olha Flávia, eu me lembro na época que essa notícia trouxe uma grande repercussão e eu conversei inclusive com outras empresas de formaturas que fazem festas justamente para os formatos. E o que eles me disseram foi o seguinte, que ela não poderia assinar sozinha esses cheques, ela não teria essa autorização, que alguém da universidade deveria estar em uma assinatura conjunta com ela, portanto, eu não sei como é que funciona isso e se ela tinha esse poder, mas muito provavelmente a gente tem que ter uma corresponsabilidade de outras pessoas, de outros cargos envolvidos, porque não se pode desviar um milhão de reais de uma forma tão fácil como aconteceu neste caso. Obrigado, Flavinha. Uma ótima noite para você. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.